Eu tava comendo, você fica comendo na praia, literalmente na praia, olhando o mar e tal, as pessoas passando, a praia é muito bonita. E aí começou a passar uma vaca, a vaca veio na minha direção e saiu, simplesmente. Eu tava comendo um bife, com salada, não sei o que, ela foi, bocanhou e saiu, assim, ó. Voltando a falar da sua carreira de jogador de futebol, você começou no Flamengo. Aqui no Brasil tem algum outro time que você gostaria muito de ter jogado? Gostaria de ter jogado no Fluminense, que era um time da minha família, do meu pai, sabe, todo mundo. Um time que tinha um carinho muito grande, ainda tem, então são dois clubes que eu gosto, assim, de assistir e acompanhar mais de perto. Tanto o Flamengo quanto o Fluminense. Só os dois, só os dois. Ah, hoje em dia eu assisto futebol de tudo que é jeito, Série A, Série B, Campeonato Italiano, assisto todos os jogos. Viciado, né? Viciado em futebol, então quem tiver jogando, tiver algum conhecido amigo meu jogando, eu gosto de assistir. Qual que foi o maior momento da sua carreira? É, o maior momento, eu, assim, é difícil comparar no profissional. A gente foi, eu fui campeão da segunda divisão nos Estados Unidos, fui artilheiro, foi um momento muito legal. Mas na faculdade eu achei, assim, nada comparável, eu achei muito legal. Você é reconhecido por toda a faculdade, tudo que a gente já viu em filme, não sei se você já viu algum filme de faculdade nos Estados Unidos. É tudo isso que realmente acontece, sabe? Você é o cara da faculdade, você é reconhecido e você entra no estádio, assim, sexta-feira à noite tem jogo de vôlei. Aí você vai, todo mundo vai torcer para o time de vôlei da sua faculdade. Aí você entra no estádio, você é muito reconhecido, aí no sábado tem o jogo de basquete. Aí você vai, eu achei, esses quatro anos, assim, eu achei os melhores momentos ali de futebol, que eu jogava muito bem, eu tinha motivação, eu queria treinar. Você não tem, assim, muito o que pensar além de futebol ou estudar. Joga futebol ou estuda. Você falou de reconhecimento, durante toda a sua carreira, você jogou em seis países? É, eu joguei, sim, profissionalmente, eu joguei na Ásia, que eu joguei na Tailândia e Hong Kong, que é o sul da China ali, tem uma liga profissional também muito forte, e na Índia, isso foi na Ásia. E aí, além dos Estados Unidos, eu joguei na Alemanha e na Holanda. Então, eu passei por esses dois países também, pouco tempo, foram experiências maravilhosas também, você aprende muito, assim, sabe? Você tenta aprender a língua, eu sempre ia para os países e eu queria aprender o máximo possível da cultura deles para me integrar de uma forma mais rápida, assim, né? Me adaptar de uma forma mais rápida. Mas é uma experiência incrível, o futebol me levou só para lugares legais. E desse reconhecimento, você tem alguma história engraçada, assim, com um torcedor, com alguma fã? É, eu tenho uma história engraçada na Índia, que eu estava lá na Índia, na Índia Vaca Sagrada, né? E um dia eu estava em um restaurante, na praia, e aí veio a, assim, o cara me serviu e tal, o garçom. Eu estava comendo, você fica comendo na praia, literalmente na praia, olhando o mar e tal, as pessoas passando, a praia é muito bonita. E aí começou a passar uma vaca, a vaca veio na minha direção e a vaca comeu o meu prato. Isso é verdade, eu tenho isso no Facebook, eu filmei isso. E ela veio, comeu o meu prato e saiu, simplesmente, eu estava comendo um bife, com salada, não sei o que, ela foi, abocanhou e saiu, assim, eu fiquei com medo, mas... Não tinha o que fazer, né? Não tinha o que fazer, a vaca é sagrada, eu não posso brigar com ela lá na Índia. Então, isso foi uma história meio inusitada que eu passei lá, mas que logo em seguida eles trouxeram um outro prato pra ela. Amém. Amém.